Boa tarde a todas e a todos. Agora vamos ter uma coisa muito bacana aqui. Vamos ter a Wellington de Sousa, que vai falar de inclusão digital, cidades inteligentes e demais. Vamos ter também a honra de receber aqui o secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia da União de Secretários de Inclusão Digital. E depois vamos falar um pouquinho também dos laboratórios de robótica que a Fundação está levando nas favelas e nas cidades, nas vilas que estão longe dos grandes centros urbanos. Quem tenha interesse sobre o tema de inclusão digital e de cidades inteligentes, e como incorporar pessoas econômicas e socialmente através da tecnologia, venham para aqui. Eu vou chamar agora a Wellington para aqui. Wellington, para que ele faça sua apresentação, um aplauso para ele. E depois, no final, vamos assinar também uma doação de computadores para os laboratórios inclusos. Wellington, boa tarde, bem-vindo, abraço, sorte. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Wellington, eu sou superintendente da Prodabel, a empresa de aproximamento de dados da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós vamos fazer aqui uma ligação entre cidade inteligente e inclusão digital. Ok? Obrigado. Então, mostrar o que seria uma cidade inteligente e o que é inclusão digital, o que a nossa diretoria pode fazer e já está fazendo para atender e ajudar o cidadão nesse processo. Então, o que acontece é o seguinte, no mundo atual, na realidade, nós estamos hoje na quarta revolução, certo? Mas o que acontece? A primeira revolução que nós passamos foi no século XVIII, que seria a introdução da máquina a vapor e do carvão. Passamos depois para a segunda revolução, que era a revolução industrial, onde era a montagem em petróleo, e a eletricidade. Chegamos na terceira revolução, que era a automatização e como começou a utilização dos computadores. Para chegar na quarta revolução, que é hoje, que é a revolução da internet e das coisas. Então, é o que está hoje e que está movendo o mundo e o que acontece se a pessoa não estiver incluída nesse ciclo, ela fica de fora. Ok? Ok? Então, o que seria uma cidade inteligente, um smart city? É o conjunto de ações que compartilham estruturas inteligentes e que são capazes de tomada de decisões num contexto de uma cidade. O que isso pode ajudar dentro da cidade? Seria o quê? Você pega aí uma ambulância intercalada com o semáforo. Você pega o MOV hoje, que é o nosso transporte urbano de Belo Horizonte, já interligado com o cidadão. Mas, para isso, o que você precisa? Você precisa compartilhar. Você tem que ter uma infraestrutura compartilhada. Você pega hoje os órgãos, você pega Sudecap, você pega saúde, segurança. Se você não tiver esses dados, o internet das coisas, com sensores interligados, com uma inteligência artificial, para chegar a uma computação cognitiva, você não vai chegar a cidade inteligente. Aí você tem que ter tudo intercalado, tudo bem ajustado, para que você possa chegar a um objetivo final. A Prodabel, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, começou em 2009, com 52 quilômetros de infra, com uma parceria com o Ministério das Comunicações. Chegamos em 2015, com 486 quilômetros, em 2016, 671 quilômetros de fibra intercalada em toda a região de Belo Horizonte. Hoje, em 2018, nós temos 773 quilômetros de fibra. Hoje, nós temos o nosso, a UPA, todo o sistema de saúde nosso está interligado. Todas as escolas têm internet, têm fibra ótica chegando. Além disso, nós temos 118, 112 hotspots, que é o Wi-Fi gratuito. Onde que ficam esses Wi-Fi? Você tem, em todas as comunidades hoje, na maioria das vilas, nós temos hoje o Wi-Fi liberado para todo o cidadão. Temos também o pontinho roxo ali na tela, são os 302 centros de inclusão digital. Esse centro de inclusão digital, nada mais é, que são telecentros que ofertam serviços e cursos para a população. O que que acontece? Uma pessoa lá na comunidade, se ela precisa fazer um cadastro, se ela não tem computador em casa, precisa fazer um cadastro no CINE para conseguir um emprego, o que que ela tem que fazer? Ela tem que ir ou no centro, ou você tem que fazer um serviço aqui no centro, pegar dois ônibus, dois para vir e dois para voltar. No telecentro, o que que acontece? Ela vai no telecentro, faz esse serviço, temos impressoras, internet, computadores, que ela possa fazer sem deslocar. E ela ganha com isso tempo e recursos financeiros. ok? Agora, o que que acontece? Hoje, nós estamos aí com quase 800 quilômetros de fibra, estamos aí trabalhando, a BH Trânsito está trabalhando com a Cidade Inteligente, melhorando, a SLU também, mas a preocupação da Diretoria de Inclusão Digital é possibilitar o conhecimento para o cidadão usufruir desse conhecimento, dessa tecnologia. porque não adianta a gente disponibilizar uma cidade inteligente que o cidadão que está lá na ponta não possa saber usar. Então, a Diretoria de Inclusão Digital, ela tem três eixos. Um eixo é o Centro de Recondicionamento de Computadores, que temos parceria com o Ministério das Comunicações. Outro é o Centro de Qualificação em TI, onde a nossa Diretoria dá curso de TI para todo cidadão de Belo Horizonte. Disponibilizando vale transporte e lanche para quem quiser fazer o curso. Mais na frente eu vou falar. E temos ainda a operação de dar manutenção e sustentabilidade para os 302 telecentros. Ok? O que acontece? Hoje, nós temos os jovens hoje, jovens não, crianças, desculpe, de 6 a 14 anos, eles já nascem com o chip, né, gente? Já sabem tudo. Mas, para eles começarem melhor ainda a saber, nós estamos trabalhando com os alunos da Rede Municipal de Ensino à hora do código e lógica de programação. Nós começamos em 2017, chegamos a 180 alunos. esse ano já começamos e colocamos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, está expandindo para mais de mil alunos. Isso é um trabalho conjunto. Além disso, nós trabalhamos ainda no CQTI e em outros locais à hora do código nas áreas de vulnerabilidade social dentro das comunidades. Mas, a gente pensando em cidade inteligente, a gente tem que pensar também, não só nas crianças, tem que pensar nos jovens, tem que pensar nos adultos, tem que pensar nos idosos que são, que têm autonomia nas coisas. Para isso, o que nós estamos fazendo? Nós temos uma parceria com o Ministério de Comunicações, onde ele fornece para a gente os monitores de informática e educadores. Dentro do nosso centro de treinamento, nós temos vários cursos, entre eles, informática básica, manutenção de computadores, curso de redes, curso de agentes de inclusão digital, curso de iniciação à programação e empreendedorismo digital. Lançamos esse ano o curso de robótica. Já temos duas turmas e já vamos para o modo 2 e queremos efetivar e melhorar bem mais. Ok? agora o segundo eixo que nós temos é o eixo de, seria de centro de inclusão digital, que é a manutenção dos telecentros. É onde pode, o cidadão pode usufruir da tecnologia em todos os espaços de Belo Horizonte. Quando a gente fala em cidade inteligente, ou Américo, Américo é o diretor de inclusão digital, a gente pensa só em tecnologia. Mas uma coisa é a seguinte, este ano, agora, o CRC da Prodabel está fazendo 10 anos. Dia 5 de dezembro, faz 10 anos. Em comemoração, nós vamos fazer uma formatura, já estão todos convidados, ok? Já estão todos convidados para a formatura, vamos formar mais de 300 alunos. Agora acontece o seguinte, nós vamos hoje doar também o computador para o Francesco. E durante esse período todo, de 2005 a 2018, nós começamos em 2017, nesse tempo, eu, nós, a diretoria, recondicionou 8 mil máquinas. E doou 8 mil máquinas. Acontece o seguinte, se você doar 8 mil máquinas, você precisa receber de doação 24 mil máquinas. porque é o seguinte, a cada 3, a gente forma uma. E essa uma nós disponibilizamos no Telecentro. Aí eu falo o seguinte, e para onde foram as 16 mil máquinas? Isso é um projeto inteligente, isso é uma cidade inteligente. Porque essas 16 mil máquinas, pessoal, nós damos a destinação correta, junto com o Ministério das Comunicações, porque sem eles não faríamos nada. Então, o seguinte, cidade inteligente, talvez você pense só em sensores, tudo, cidade inteligente vem da gente, vem de cada ato que a gente faz. Então, é o seguinte, esse aí é um dos melhores e os mais gratos, cidade inteligente, o processo mais bacana que eu acho. São a doação, o recondicionamento, a comunicação, a fazer o ciclo, fazer a ciclo, como se diz, fugiu a palavra aqui, mas é colocar a coisa para andar, resumindo a coisa. Não parar naquilo ali, parar com o consumismo e fazer o reaproveitamento, o reuso das coisas. Temos aqui, está até estacionada ali no pátio, quem puder ir lá conhecê-la, a gente estava querendo fazer a grafitagem hoje, mas a chuva não ajudou, certo? Essa unidade móvel, ela é composta com 24 computadores, 24 notebooks, e qual é o processo dela? Ela roda o ano inteiro, cada mês ela fica em uma comunidade e ela é com parceria da Secretaria Municipal de Educação. O que acontece? Quando a pessoa tem que fazer, imprimir um exame, alguma coisa, ele pode acessar o nosso telecentro móvel e fazer o serviço. Ele está disponível. Vocês poderiam fazer o favor e depois conhecer, que é um trabalho muito interessante. agora é o seguinte, esse projeto aqui é um projeto novo, tá? Nós lançamos esse ano. O que que acontece? Não adianta a gente pensar na criança, no jovem, no adulto, no idoso que tem autonomia das suas coisas, se a gente não pensar também no idoso que está lá no asilo. Então, recebemos um desafio, esse desafio foi feito pela Secretaria do Governo, através da primeira dama, Ana Lender, de conseguir fazer a inclusão digital para idosos assistidos, e esse é o mais difícil. Fizemos o seguinte, construímos um layout totalmente diferenciado para os idosos, conseguimos adquirir teclados diferenciais, mouse diferenciados, e hoje, com o auxílio das nossas monitoras, com os educadores, estamos levando educação no lar dos idosos. Foi muito interessante, no primeiro dia que nós chegamos lá, a gente achou que eles não iam gostar da atividade, a primeira coisa que eles pediram, música. Outras pessoas pediram, ah, eu quero saber a rua que eu morava. Então, já fomos mostrando e já tendo um aceite muito bom, então o processo está maravilhoso. Então, o que acontece? O nosso trabalho na diretoria de inclusão digital, é levar para o cidadão formação. O nosso trabalho é formação. Então, nós estamos aí abertos, a diretoria de inclusão digital está aberta, os cursos, temos curso todo mês, nós temos curso, inscrição está aberta, quem quiser fazer inscrição, depois é só mandar, quiser algum contato, entre em contato comigo, por favor, por e-mail, eu respondo, e se alguém tiver, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. eu gostaria de chamar aqui o Américo, diretor de inclusão digital do Ministério das Comunicações, Ciências, Tecnologia e Comunicações. Muito boa tarde a todos e todas, na verdade, é a segunda vez que eu estou nesse palco aqui hoje, não é? Primeiro lugar, eu acho que é importante cumprimentar o Wellington, não é? E a Prodabel por essa parceria, por esse trabalho, não é? que mostra um fruto de uma parceria, não sei se vocês perceberam, que começou em 2009, e eu vou dizer que eu tive o prazer de estar aqui em 2009, quando a gente lançou o primeiro projeto que implantou aqueles 52 quilômetros de fibra, aos quais ele se referiu. Nós começamos, e eu estou dizendo isso porque em 2008, na verdade, um pouquinho mais para trás, em 2006, nós começamos os trabalhos de implantação de cidades digitais do governo federal. E a Prodabel foi uma parceira do antigo Ministério das Comunicações, naquela época quando a gente desenhou os primeiros projetos aqui em Minas Gerais. Então, foram projetos montados a partir da competência que já havia e que continua havendo dentro da empresa e que mostra uma coisa muito importante. A necessidade de ter dentro do município uma área que seja competente o suficiente para garantir que projetos como esses possam existir. Acho que esse é um elemento chave dessa discussão. essa existência, tudo isso que o Wellington está mostrando é fruto de um planejamento, é fruto de uma vontade política, não é fruto de um governo, está certo? É uma política de Estado, porque já tem 12 anos que essa política está sendo construída, já passou por diversos governos, está vendo lá, nós estamos no quarto governo municipal aqui, com o prefeito Calil aí, que percebe a importância disso e toca esse negócio. Então, assim, acho que é um elemento importante para a gente entender como é que esses projetos se constroem, esses projetos se constroem a partir de vontade política. E aí a gente entende um pouco o que é o projeto que hoje está sendo tocado pelo Ministério da Ciência. O Ed, falo o tempo todo, ele é o saudosista como eu, falo o Ministério das Comunicações o tempo todo, mas o nome atual é Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E nós temos que chegar até a quarta palavra, porque é onde está, vamos dizer assim, o nosso nicho, mas não é verdade isso, está certo? Porque comunicações, ela é a base fundamental para a ciência, tecnologia e inovação. Quanto mais na época que nós vivemos, que você citou da indústria 4.0, a indústria 4.0, ela necessita exatamente de você ter uma base de comunicação que permita que coisas conversem com coisas, que sensores conversem com sensores, que pessoas recebam comunicações e que pessoas comuniquem-se umas com as outras. Então, essa ideia de cidade inteligente é uma ideia que a gente começa a construir, é um projeto que começou a ser construído no Ministério há dois anos e tem evoluído. A primeira camada, como acho que todo mundo percebe, é a camada de infraestrutura de telecomunicações. então, vocês viram, eu vou utilizar o exemplo, acho que o exemplo de Belo Horizonte, ele dá uma ideia muito clara da evolução da política. Primeiro, a gente constrói uma camada de rede de telecomunicações e o nosso projeto no Ministério, ele privilegia cidades pequenas, onde você não tem infraestrutura e não terá infraestrutura a partir de iniciativa das empresas privadas, ou isso vai demorar muito. então, nós já implantamos 153 cidades em todo o Brasil, particularmente nas regiões mais pobres do Brasil, cidades médias e pequenas, onde você tem essa infraestrutura de alta capacidade construída. O segundo elemento importante, está certo, é você ter conteúdo para ser disponibilizado, principalmente a partir de serviços. E o Wellington deu vários exemplos aí. é o MOV que se comunica com o cidadão, está certo? Se você entrar na página da prefeitura, uma série de serviços que podem ser acessados, é a conexão das escolas e das unidades de saúde, quer dizer, são serviços que são disponibilizados. E aí, anteontem, nós tivemos, o ministro Kassab esteve lá em Foz do Iguaçu e nós assinamos um acordo de cooperação com o Parque Tecnológico de Itaipu para desenvolver uma solução de gestão pública livre, está certo, que vai ser disponibilizada para todos os municípios brasileiros, inclusive para Belo Horizonte, se quiser. Inclusive, empresas como a Prodabel podem ser não só implementadoras, mas implantadoras na região, porque nós temos municípios pequenos aqui na região que não têm uma equipe capaz de, por exemplo, implantar, parametrizar, a configurar um software de gestão pública. E a Prodabel pode ser a empresa que faz esse tipo de implementação. Está certo? Outras empresas podem fazer, mas é importante que uma empresa pública faça isso porque ela está dentro do negócio. Então, a gente teve essa assinatura, está certo? O PTI, que é o Parque Tecnológico de Itaipu, está certo? Ele já se responsabilizou para a implantação em 500 municípios brasileiros. Está certo? E eu vou dizer para vocês, isso é um elemento chave, porque muitos dos municípios brasileiros, particularmente os pequenos, eles são reféns de situações em que empresas privadas detêm os dados da prefeitura, está certo? E não compartilham esses dados com a própria prefeitura. Então, isso é uma questão fundamental para o desenvolvimento local. Terceiro eixo e o terceiro elemento que eu chamo a atenção e eu me senti muito confortável quando o Elton falou do programa para os idosos que eu me encontro já nessa categoria, está certo? Então, eu já vi que aquele teclado colorido ali vai me ajudar agora na hora que eu tiver, mais adiante um pouco quando eu começar a não enxergar mais aquele meu teclado com as teclas cinzas lá, esquisita, e evidentemente que eu não consigo digitar nada num bicho como esse aqui, está certo? Porque as letrinhas são muito pequenininhas. Então, assim, é o trabalho de formação, não adianta você ter comunicação, não adianta você ter aplicativos se a população não se beneficia disso. O foco final de qualquer projeto de cidade inteligente é garantir a sustentabilidade naquelas suas quatro dimensões, não é? Na dimensão econômica, na dimensão cultural, na dimensão ambiental e na dimensão do conhecimento. está certo? Então, é fundamental que um projeto de cidades inteligentes enxergue essas facetas todas, não é? Não é só disponibilizar infraestrutura, vocês viram lá a quantidade de Wi-Fi, inclusive tem um lá pertinho da minha casa, não é? Eu sou morador aqui de Belo Horizonte, está certo? Você tem os Wi-Fis, você tem 302 sítios, telecentros, o que demonstra com 600 mil usuários. Então, você vê que numa cidade como Belo Horizonte, que é uma das maiores capitais do Brasil, não sei se é a terceira ou a quarta, sempre tem um abrigo com Salvador e Fortaleza, é a quarta? Eu nunca lembro quem é, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte, eu sempre fico brigando uma com a outra, nasceu três meninos, o Belo Horizonte passou na frente, aí nasceu quatro baianos, Salvador passou na frente, tem umas coisas assim, não é? Mas isso não importa tanto, está certo? O que importa é que uma cidade do Porte de Belo Horizonte ainda tem nesses espaços públicos um elemento fundamental para garantir o acesso que a população necessita para essas ferramentas. Então, assim, eu chamo a atenção para que você tenha uma camada de infraestrutura, você tenha uma camada de serviços e você tenha uma política de formação, que pega desde as pessoas mais jovens, você viu um menino de seis anos programando, eu comecei a programar um pouco mais velho, está certo? Eu comecei a programar com 20 anos de idade, agora os meninos já estão programando com seis anos de idade, está certo? E é isso que nós precisamos, o Francesco, por exemplo, sempre fala, o que vai ser a profissão daqui a 20 anos, se nós não ensinarmos, se nós não incluirmos esses meninos nas tecnologias, e não é só incluir trazendo equipamento para esses meninos, é ensinando esses meninos a programar esses equipamentos, se nós não fizermos isso, e enquanto poder público, se nós não garantirmos que as populações de periferia, que as populações mais carentes tenham acesso, não só à tecnologia, não só ao telecentro, mas à capacitação para programar e desenvolver aplicativos, se nós não fizermos isso, nós estamos criando uma população sem futuro. Eu acho que essa é uma reflexão fundamental. Então, a cidade inteligente é aquela que tem como foco fundamental criar o futuro para a sua população. Está certo? Então, assim, e é nesse aspecto que eu quero, não só, de novo, saudar esse trabalho que vem sendo feito pela Prodabel, chamar o tempo hoje, está certo? Minas Gerais, nessa época do ano, ela favorece muito ficar do lado do fogão de lenha tomando uma e comendo um torresmo. Mas, antes de fazermos isso, vocês podem visitar, tem dois equipamentos externos aqui, está certo? Como todo mundo aqui é doce, mas não derrete, tem lá aquele espaço público da Prodabel, espaço móvel, e tem o ônibus nosso, que é um centro de recondicionamento de computadores móvel, que está parado ali do lado de fora também. Nós estamos com dois espaços públicos que permitem que a gente alcance populações que muitas vezes não têm condição de ir naquele espaço. Está certo? Então, esses dois espaços eu convido vocês depois para dar um pulinho para conhecer e tudo mais. Mas, voltando ao tema, tanto o centro de recondicionamento de computadores quanto esses espaços públicos de capacitação são elementos fundamentais nesse desenvolvimento. E aí, é nesse aspecto que hoje nós vamos fazer, está certo? Nós vamos ver aqui a doação, como o Elton falou, a doação de equipamentos que vai ser feito para essa iniciativa do Instituto Campus Part, que é o Include. Então, eu queria chamar aqui o Francesco, o Elton, para fazer a assinatura desse protocolo aqui, que representa mais um passo nessa direção. talvez aí, não sei se o pessoal, você sabe o que é o Include? Sabe? Sabe o que é o Include? Não? Francesco, essa moça aqui não sabe o que é o Include. Vou falar. Pronto. Então, o Francesco vai explicar que ou ele é a pessoa mais habilitada para falar sobre isso. Vou procurar explicar em cinco minutos, mas se depois alguém quer mais informações, eu posso dar. Gente, segundo o IBGE, a gente tem 67 milhões de jovens de 10 a 20 anos, que vivem em periferias ultra-degradadas, favelas e demais, ou em vilas longe dos grandes centros urbanos, 67 milhões de garotas a garoto. Essa gente nunca vai ter possibilidade de meter mão a uma impressora 3D, a um robô, a programar um robô, a um drone, a realidade virtual, a internet das coisas para construir as cidades inteligentes. Então, a gente teve uma intuição que, através da tecnologia, a gente podia criar um programa de inclusão econômica e digital e social rápido, barato e que funcionasse em pouco tempo. E aí criamos Incluzzi. Incluzzi é laboratórios que são laboratórios de robótica, mas que além de robótica tem drones, tem internet das coisas, tem eletrónica, mecânica, sensores, enfim. Enseñamos um pouco de tudo isso. Instalamos os laboratórios na favela, identificamos organizações não governamentais ou organizações que já estão dentro da comunidade fazendo algum tipo de atividade, geralmente ligadas ao esporte, à arte, à cultura, aos ofícios, que eles já estão fazendo isso dentro da comunidade, que são ONG, são associações de moradores, são padres, que já estão fazendo essa atividade. Aí a gente vai e lhe diz, se você me dá em caráter de exclusivo 50 metros quadrados, me garantiza energia, limpeza, água e segurança, a gente bem instala um laboratório de robótica. E esses laboratórios são de primeiríssima qualidade, são feitos com padrão de escola privada europeia, os móveis são de alta qualidade, todos os que, nós levamos mais de 1.500 itens, damos 4 livros por cada aluno para que estudiem. E os objetivos dos laboratórios são 3. O primeiro é que 30, 40, 50% das meninas e meninos que frequentam o laboratório, depois de 5 meses, saem de aí com conhecimento suficiente como para ganhar dinheiro e muito na própria comunidade. Nós fundamentalmente ensinamos a como ganhar dinheiro facilmente com a tecnologia, em 5 meses. Porque hoje um garoto, uma garota de 13, 14 anos aprende a instalar um sensor em 15 minutos, 20 minutos através do internet. e depois pode ir à cara que tem na carpinteria e dizer você quer que eu te instale um sensor de fumar aqui para que te avise se um dia a tua carpinteria vai pegar fogo, te vou cobrar 200 reais, um sensor de fumar hoje custa 15 reais e ele vai instalar em uma hora. Quer dizer que vai ganhar 200 paus em nada. E assim todos os demais. Então, o primeiro objetivo é que consigam conhecimento como para ganhar dinheiro na própria comunidade. O segundo objetivo é que se façam turmas de alunos de 4, 5, 6, 7 alunos para que encontrem soluções através da tecnologia da própria comunidade. A gente não pretende resolver os problemas da comunidade que são grandes, graves e difíceis de resolver. O que a gente pretende é transferir um conceito que é se você entra em possesso do domínio da ferramenta tecnológica, você pode resolver a sua vida e a vida da sua comunidade. O terceiro objetivo que quantitativamente é inexpressivo, mas que eu acho que é importante, a pergunta que eu me fiz foi nesses 67 milhões não tem nenhum genio nem uma genia? Habrá, não? Estadisticamente. O problema é que ninguém faça um exame de QI dessa gente. então, nós instruímos aos monitores, agora estamos fazendo um exame de QI a uma menina de 8 anos em um laboratório em Paraná, em Pato Branco, porque ela se demonstrou que é muito experta. Se ela tem mais de 140 de QI, nós fizemos um acordo, um convênio com a Universidade Federal de Rio Grande do Norte que tem uma escola específica para genios. Então, eles vão adotar qualquer menino, qualquer menina que tenha mais de 140 de QI, que é muito, para incorporá-lo na escola de genios de Natal. Enfim, isso é o que inclui. Nasceu para ser feito com patrocínio privado, custa muito barato, custa 110 mil reais por dois anos e pagamos os monitores durante dois anos que são os que ensinam e esses monitores são escolhidos dentro da própria comunidade. São formados, são menores de 20 anos e ensinam depois eles e os outros. Ok, isso é tudo. Agora quero um personal agradecimento a Américo, Alexandre, Gustavo, não sei se anda por aí, como você vê lá no primeiro lugar no Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente, aqui, isso não é uma feira, aqui não se compra nem se vende nada, aqui não é um show que você vende um ingresso, e contrata um cantor, uma cantora. Aqui se intercambia conhecimento, aqui se intercambiam ideias, se conhecem pessoas, se fazem networking, isso não é business. E se não tivéssemos o apoio de mais de 12 anos de Cassavi quando era prefeito em São Paulo, depois de vocês no Ministério da Ciência e Tecnologia, depois que Cassavi chegou também no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente não poderia fazer isso. E agora Wellington, eu te quero agradecer porque nós, entre os parceiros que temos dentro de Incluji, nós temos como parceiro o Ministério da Ciência e Tecnologia que nos dá computadores para esses laboratórios através dos CRC's. E também temos uma parceria com o SEBRAE que esses meninos, essas meninas, para que não fiquem na informalidade quando comecem a ganhar dinheiro, o SEBRAE os adota e os incuba para que possam desenvolver como empreendedores. e, obviamente, dentro de toda essa parceria, também temos uma parceria com a UC Telecom, que é uma empresa de telecomunicações que nos dá internet de graça de alta qualidade para todos os laboratórios que nos instalamos, porque hoje, se não tem uma boa conexão na internet, não é possível estar à altura dos tempos. E os CRC, que são parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, que fazem um trabalho maravilhoso, nós somos parceiros. Em Brasília, na última Campos Party, recolhemos 75 toneladas de lixo eletrônico para poder ser reciclado. Hoje, nós reciclamos só o 3%, não? Aprendi bem, Alexandre. 3% do lixo eletrônico que nós consumimos, que produzimos. O resto vai no lixo. E o lixo eletrônico é altamente poluente. Então, o trabalho que fazem os CRCs é fundamental. A gente, venimos de Rondônia, na Campos Party, onde lá estabelecimos tudo para poder abrir um CRC lá. Estamos trabalhando para abrir outro na Bahia e demais. Porque a economia circular, que era a palavra que não te venia. A economia circular é fundamental para poder manter o planeta vivível. Então, eu te quero agradecer porque é fundamental para nós ter os computadores e te quero lançar um desafio. Você tem 302 telecentros. Nós estamos com uma cidade que não posso fazer o nome, mas é do sul, com um projeto para convertir os telecentros a incluídos. Por quê? Os telecentros têm duas funções. Uma de serviço, como você falou, e a outra era de informática. Quando os computadores eram caros e eram importados e tudo o demás, os telecentros tinham uma razão de ser. Por quê? Porque as pessoas não tinham nem como aprender a usar, como aprender informática, digamos, nem como comunicarse a internet. Mas quando apareceram nos celulares, tudo isso se resolveu. Todo mundo hoje sabe como comunicar-se e sabe como mexer em um celular. Essa parte da informática não tem mais sentido hoje, mas tem sentido ensinar a garotada a fazer robô, a usar o internet das coisas para que a tua cidade inteligente tenha muitos colaboradores nessa cidade inteligente. Então, faço esse desafio para que juntos podamos fazer vários Include aqui em BH. Eu acho que vamos abrir um Include aqui em América, porque temos um patrocinador que estamos terminando a parte burocrática e eu acho que isso vai finalizar nos próximos dias e já temos o dinheiro para abrir o primeiro laboratório aqui. Então, vamos fazer o... Eu aceito... Micrófono. aceito o desafio. Aí, o seguinte, então, eu vou te passar um desafio também. Nós temos espaço para fazer um Include aqui também. Certo? Onde é o nosso centro de qualificação hoje, já temos o espaço que nós podemos fazer e executar ele lá. Com todo o maior prazer em receber. Tá? Ok? Ok. Vamos começar com a doação agora. Não, só para estar ouvindo aí. Só para reforçar, dentro do nosso programa de agentes de inclusão digital, foram selecionados quantos telescentos aqui? Foram selecionados 113, então, nós vamos ter monitor nesse 113 por dois anos. Tá certo? Que podem atuar como... E os monitores são escolhidos na comunidade, como você disse, são jovens e eles podem então atuar, quer dizer, a gente pode transformar, como diz lá o pessoal, uns amigos meus, a gente pode fazer um bem bolado, que a gente junta o plano de inclusão digital, o CRC, os equipamentos e a iniciativa do Include. E os telecentros. Exatamente, os telecentros para expandir essa iniciativa aqui. Essa questão que o Francesco mencionou, a cidade inteligente é aquela que tem na sua população produtores de conteúdo. Sim, porque é inútil falar de cidade inteligente com cidadão burro, não? Se não, não fazemos nada para que os cidadãos sejam menos burros. Falo do ponto de vista digital, obviamente. Se vamos ter cidadãos burros, é inútil que fazemos infraestrutura, como você falou, Wellington. Não temos que fazer infraestrutura, temos que fazer conteúdo e temos que fazer que a gente produza conteúdo e use conteúdo. Vamos assinar? Vamos. Vamos aqui? Vou aí. Aqui. Lá. Uma borboleta. Porque minha rua era analfabeta e fazia na borboleta. em uma borboleta. Espera assim, aqui tem a outra para cá. Não vou ler. Agora, ao sorrisinho, vocês estão instalando. Espera aí, espera aí. Espera aí, vem para cá. Obrigado. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre toda essa discussão de cidades inteligentes, inclusas, você entendeu o que é o negócio? Aqui tem um dado que interessa, eu não preenchi, não sei para onde você quer que manda. Estou um pouco envolvida nesse cenário, mas eu faço parte de uma... Na verdade, estou desenvolvendo um projeto. Bruna, eu trabalho num projeto, que é o seguinte, estava numa palestra agora que faça o que você tem com o que você pode. Então, eu saio de uma cidade do interior, e estava em uma universidade que se chama Universities em Matipó, que também é bem no interior. Então, eu tive uma ideia de trabalhar com o lixo, que é justamente o conceito de cidades inteligentes, mas você trabalhar tudo isso de forma que amanhã a gente não conviva com ele, mas que a gente aproveite tudo que seja necessário e implementando uma usina autossustentável de incineração de lixo. Então, assim, nas últimas palestras que eu estive, teve um conceito de rede de startups. Então, por exemplo, para que um projeto grande desse de futuro, trabalhar com parcerias, com projetos que já estejam nas comunidades, levando outros ensinamentos, para você trabalhar nas pessoas, essa ideia, porque as pessoas não sabem como fazer uma separação correta, também não faz sentido eu fazer uma separação e levar tudo para um aterro, misturar tudo e levar para lá. Então, se eu começar a iniciar esse trabalho nas comunidades, com as pessoas, nas escolas, desenvolver tudo isso e conseguir uma porcentagem mínima de pessoas que façam isso, a gente consegue alavancar esse conceito de cidades inteligentes trabalhando com o que a gente tem, ao invés de a gente consumir. Só consumir, consumir, consumir e não repou. Então, Bruna, é exatamente essa lógica que a gente está propondo, quer dizer que é a lógica da economia circular. O que é? Tem um limite o planeta. Está certo? O planeta tem um limite e nós já, na verdade, tem gente que diz que nós já ultrapassamos esse limite. Está certo? Então, esse elemento da inteligência está, não necessariamente em só usar a tecnologia, mas garantir que as próximas gerações possam viver melhor do que as gerações atuais estão vivendo. Está certo? Então, esse é o trabalho fundamental. Eu te convido depois para conhecer o nosso centro de recondicionamentos móvel que está ali fora, que mostram todo esse processo de separação, tratamento de resíduos eletroeletrônicos. Como o Francisco mencionou, nós recolhemos em um mês em Brasília, perto de 70 toneladas de lixo, passando em escolas, passando nessas iniciativas. Em qualquer cidade, você pode desenvolver uma iniciativa como essa. O desperdício que tem, principalmente, do lixo orgânico, que é fácil de ser trabalhado, que pode ser implantado, hortas comunitárias das escolas públicas, por exemplo, diminuiria uma quantidade, as hortas seriam orgânicas, teriam uma qualidade melhor para os alunos, hortas comunitárias também nas comunidades, e seriam coisas fáceis. Ainda mais agora que a gente está nesse período de crise. Então, assim, geraria emprego, ajudaria outras pessoas. Isso sem contar metal, vidro, papel, em outras coisas e, se tudo der certo, implantar o incinerador como é da Europa, só que de forma a não incinerar aquilo que... Ah, incinerar tudo. Incinerar o mínimo possível. É aproveitar, é doar, é utilizar o que for eletrônico. Então, tudo isso. Obrigado, Bruna. Então, gente, obrigado, obrigado ao Hélito, obrigado ao Francesco. Está lançado o desafio, não vai fazer assim, tipo o Down de Mineiro sair pelo cantinho, não. Nós anotamos o trem tudo aqui, a Silvana está... Tudo documentado. Valeu, Hélito. Obrigadão. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.